A vida do músico é a música, então é difícil a gente pensar fora disso, porque na verdade ela está sempre envolvendo a pessoa, o pensamento dela, as ações dela. Quando você estuda a música, quando você leva a música a sério, você tem que ter disciplina, que é um valor importante na formação. No momento que você escolhe ser músico, eu acho que você está apostando primeiro, que a vida vai ser difícil, vai ser complexa, vai ter muita competição, vai ter pouca oportunidade, mas é uma coisa que você está escolhendo por amor à música. A primeira vez que eu rejei a orquestra foi no Festival de Campos do Jordão, em 1974, por aí. Tudo aquilo que a gente imaginava na cabeça, olhando a partitura, estudando e ouvindo gravações, não estava acontecendo no momento, porque era uma orquestra de estudantes, logicamente. O que é bom em música, o que nunca sai perfeito, então a gente sempre tem a oportunidade de fazer de novo e fazer melhor. A humanidade merece isso, a civilização merece isso. A humanidade merece isso, a civilização merece isso.